Graciele provoca prisão de Igor. Olha, muito triste isso que está acontecendo em se tratando de família, né? Eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa seu comentário. Pois é, Igor Camargo não vai conseguir se controlar, é a previsão que se faz, depois que ele soube que Graciele ganhou na justiça, dizendo que ela não tem culpa nenhuma naquelas publicações do perfil fake e que tudo foi coisa de Amabile e indiretamente da mãe de Amabile, Luciana. Então, Igor estava podendo falar, defendendo Amabile, só que agora, com essa vitória dela na justiça, eles foram condenados a se abrir o pico pra falar alguma coisa sobre o perfil fake ou alguma coisa que venha a denegrir a imagem de Graciele, ali, eles serão presos. A preocupação é Igor enfrentar pai, enfrentar Graciele, enfrentar justiça e ir parar numa cadeia. E aí, o que é que você acha? Isso poderá acontecer se Lu já está revoltada.